Agora venha pra tela comigo, vamos trazer um caso que aconteceu no interior do estado de Rondônia, na região central. Gravíssimo acidente com vítima fatal. Pode rodar. Na tarde de sábado, o acidente parou o trânsito na principal rodovia de Rondônia. A colisão frontal entre carro e carreto ocorreu próximo ao local conhecido como Ponte do Leitão, na BR-364, entre Giparaná e Presidente Médici. O motorista do veículo de passeio estava preso às ferragens. Bombeiros de Giparaná tiveram dificuldade para remover a vítima. Em seguida, ele foi socorrido ao hospital em estado grave. Mas a mulher dele não resistiu aos ferimentos. Ela morreu ainda no local do acidente. Esse acidente chamou a atenção de quem passava pelo local. O estado que ficou o carro impressiona pela violência da batida. O laudo pericial deve apontar as causas do acidente. Obrigado, Charles Moraes, pelos detalhes. Olha, é lamentável, não é? A gente vê que essa rodovia 364, conhecida também como rodovia da morte, e a gente precisa da duplicação dessa rodovia. Mesmo que seja privatizada, mas nós precisamos da duplicação, melhor sinalização e mais consciência também dos motoristas, hora de estar no volante, de pegar a estrada para fazer uma direção defensiva e a gente evitar perda de tantas vidas nessa BR.